Então gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog lá do Mercadão de Madureira Só que eu vou dividir o vídeo em duas partes, tá? Porque eu mostrei muitas coisas nas lojas Então eu fui em duas lojas, que são as duas lojas preferidas da minha cunhada Que estão se tornando as minhas lojas preferidas também Que é a JM Cosméticos e a Lux Makeup Então eu vou dividir os vídeos em duas partes Agora vai ser da JM Cosméticos E no próximo vídeo, que vai quinta-feira, eu vou fazer o vlog da Lux Makeup Tá bom? Pra não ficar muito longo Espero que vocês gostem e fica aí o vídeo Tchau! 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 que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!